A indicação do livro de hoje é o Publi Editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Kisama, do Michael Tenfen. E assim, gente, eu nunca tinha lido nada desse autor, se eu não me engano ele tem até um canal aqui no YouTube, ele participa de um canal chamado Homus Literatus, eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês conhecerem. Me parece que ele já escreveu várias coisas bacanas, assim que eu terminei de ler esse livro, postei a foto, né, de livro lido lá no Instagram, teve uma garota enlouquecida, assim, dizendo Ah, não acredito que você leu, Kisama! E foi só então que eu descobri que ele não era um autor iniciante, e que ele já tem inclusive uma legião de fãs, vejam só vocês. Mas tá, assim que eu recebi esse livro na caixa postal, dei uma olhadinha na capa e já imaginei, hum, deve ser um livro infanto-juvenil. E eu confirmei isso ao ler a ficha do livro. E ele pode ser também chamado de romance histórico, porque olha só, o Michael fez um extenso trabalho de pesquisa pra montar essa história aqui. Esse livro vai contar pra gente a história, então, do Vitorino Kisama, que é esse guri de seus 14, 15 anos, que está em busca da mãe desaparecida. A gente não sabe exatamente se a mãe dele foi vendida como escrava, ou se foi raptada, ou se fugiu ali de a fazenda onde ela trabalhava. Enfim, não sabemos nada a respeito da mãe dele, a gente só sabe que ela sumiu, e o guri, então, tá procurando alguém que o ajude a encontrar essa mãe. Assim que ele fica sabendo da existência deste inglês, chamado Daniel Woodruff, que tinha acabado de resolver um mistério X dentro de um teatro, uma das grandes damas do teatro da época tinha desaparecido, e foi ele quem resolveu esse caso, ele ficou super famoso, né, saiu em todos os jornais, etc. Então o guri começa a achar que ele pode ser a solução dos seus problemas. O Woodruff é o cara que vai, então, narrar essa história pra gente. A gente vai acompanhar todos os acontecimentos de antes, durante a trama toda aqui do livro, a partir do ponto de vista dele. Ele vai contar pra gente muito pouca coisa sobre o passado dele lá na Inglaterra, e uma das informações mais bacanas pra gente descobrir sobre ele é que ele foi, então, um agente da Scotland Yard, que é meio que o FBI da Inglaterra. Houve uma tragédia X com a família dele, que eu não vou contar pra vocês, vocês vão precisar ler o livro, e ele veio pro Brasil, então. Esse personagem, nessa história, ambientada aqui no Brasil, do final do século XIX, vai lembrar muito figuras como, por exemplo, Sherlock Holmes. Ao ler essa história aqui, né, de investigação, é meio que quase um romance policial também. Olha só, são várias coisas. É um livro infantil juvenil, é um romance histórico, é um livro policial, enfim. Esse livro tem gostinho de livro do Sherlock Holmes mesmo. Então esse livro aqui é altamente recomendado pra pessoas que estão aí começando a tomar o gosto pela leitura. É um livro de ação, então ele não é, assim, parado. Ele não vai trazer, assim, grandes descrições do Brasil colônia. A gente vai ter, sim, muitas informações da história do nosso país naquela época. Inclusive, um dos personagens dessa história também é o José de Alencar, gente. Só que aqui ele não vai aparecer como autor de livros, ele vai aparecer como ministro da justiça, que ele foi. Além de você se divertir lendo esse livro, você vai aprender várias coisas a respeito do nosso país também. Mas então tá, vamos voltar à história do livro. Você tem, então, esse garoto pedindo ajuda pra esse inglês, né, pro Daniel Woodruff, que é o narrador da história, pra encontrar essa mãe desaparecida. E ele traz pro inglês um colar, que ele vai dizer que pertenceu à mãe dele. Só que quando o Woodruff pega lá o colar, ele olha e fala, não, imagina, isso aqui foi roubado. Ele vai achar que o guri aprontou alguma pra conseguir aquele colar. Ele acaba ficando com o colar por causa de um entreveiro X que vai acontecer ali naquele restaurante. Ele se encontra dentro de um restaurante. Mas ele tá decidido a levar esse colar, então, pra polícia e se livrar dessa história. Ele não quer ter nada a ver com o guri. Só que acontecimentos imprevistos ou não, né, ao longo da história, vão acabar entrelaçando a história. Do inglês com a desse garoto que tá procurando a mãe. Tudo isso escrito de uma forma muito fluida. Eu li esse livro aqui em dois dias, gente. Ele tem cerca de 300 páginas, a diagramação dele é super bacana. Ele traz também algumas ilustrações muito bacanas que vão ajudar o leitor infanto-juvenil a imaginar essa história. Então, e uma coisa muito bacana desse livro, além de trazer, né, o próprio Gilzade Alencar como um dos personagens aqui da história que vão ajudar ou não o personagem principal a resolver os mistérios aqui desse livro. A gente vai ter também figuras como, por exemplo, a própria Princesa Isabel. Vai ser meio que uma personagem aqui no livro também. A gente vai ter algumas informações sobre Dom Pedro também. Enfim, tudo isso contado de uma forma deliciosa de acompanhar, gente. Livro muito bom mesmo. Você não vai ver o tempo passar lendo essa história. E ele traz, assim, vários elementos que eu tenho certeza que vai agradar ao público de todas as idades. Mesmo as cenas de ação, assim, de lutas entre os capoeiras. Aquela coisa da rivalidade entre os nagoas e os... Agora esqueci. Guayanuns. Enfim, vai aparecer escrito aqui. Tudo que eu sei é que eles eram grupos rivais e que os nagoas eram aquele grupo formado por escravos. Foi a grande maioria vindos da África mesmo e não os mulatos. Enfim, as pessoas que foram nascidas aqui no país. E o outro grupo era formado, então, pelos índios. E, enfim, eram duas... Gangues da sua época, digamos assim. Mesmo essas cenas, né, violentas e tal, né, de lutas e brigas e etc. São contados, assim, de um jeito, de certa forma, delicado, tá, gente? Então, assim, não tem nada que impeça crianças e adolescentes a lerem essa história. E é isso, é um livro muito interessante mesmo. Super bem escrito. Adorei a escrita do Michael. Fica a dica pra vocês de um livro muito bom mesmo, tá? Deem uma chance pra ele, caso você tenha pré-adolescentes em casa que gostem de leitura. Esse aqui vai ser um presentão. E uma coisa que eu tava pensando também ao ler esse livro é que, por causa desse fundo histórico, todo bem elaborado e etc., esse aqui poderia ser um livro facilmente adotado em escolas. Então, pra você, que é professor de literatura, dê uma olhada com carinho nesse livro aqui. Vocês vão ver que ele vai trazer muitas, assim, muitas questões que poderão ser levantadas em sala de aula, sabe? É um livro muito rico mesmo. Então, é interessante que ele chegou a virar um jogo de tabuleiro. Eu vou deixar um link lá embaixo também, de um vídeo em que você vai ver o processo de criação desse jogo de tabuleiro em cima desse livro. Se eu não me engano, esse jogo ainda está sendo produzido e você pode ajudá-lo através do catarse. Eu já falei do catarse aqui pra vocês algumas vezes, vou deixar os links lá embaixo. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!